Um doutor Paulo Bernardi, ele fez um ofício, que é esse daí que está na tela. Vamos ler juntos, porque eu cheguei aqui, eu recebi enquanto eu estava fora do estúdio, então vou ler junto com vocês também esse ofício do doutor Paulo para o prefeito Adalto Scarduelli. Então vou ler junto com vocês aqui. Vamos lá. Oficio número 005 de 2021, gabinete do vereador Paulo Bernardi, matão 19 de fevereiro de 2021. Senhor prefeito, cumprimentando cordialmente a vossa excelência, sirvo-me da presente para requerer os melhores préstamos do serviço de determinar com a máxima urgência a implantação de barreiras sanitárias nos principais acessos ao nosso município, especialmente os da rodovia... A implantação de barreiras sanitárias nos principais acessos ao nosso município, especialmente os da rodovia Washington Luiz, rodovia Brigadeiro Faria Lima, estrada municipal de Silvânia, de Motuca e outros. Não é demais registrar que o lockdown decretado em Araraquara e em outros municípios acabaram atraindo pessoas das referidas cidades para matão, fazendo com que o vírus Covid, na sua versão brasileira, já registrado em Araraquara, possa atingir matonenses. De novo, a nossa capacidade hospitalar está praticamente esgotada e temos ouvido os alertas feitos pelo prefeito municipal de Araraquara, cuja rede hospitalar já chegou ao caos. São necessárias medidas duras, senhor prefeito. Quero crer que a sociedade civil respaldará suas decisões, inclusive colaborando com as mesmas, se for necessário, podendo contar com o apoio das empresas, operadoras de planos de saúde e de todo o efetivo de saúde da Guarda Municipal. Destaca-se que estamos na maior e mais preocupante fase da pandemia de Covid-19, com o hospital à beira do caos, tanto são os casos de internação e enfermaria e em UTI. Certo de poder contar com imediato atendimento ao pedido que ora formulamos, subscrevam-me atenciosamente. Paulo Bernardi, vereador do MDB aqui da cidade de Matão. Oi, doutor, tudo bem? Não combinamos, não deu tempo, doutor, mas já achei uma foto sua aqui, já coloquei e já estou te ligando por causa daquele ofício que eu acabei de ler aqui, não tinha lido ainda. Li no ar aqui junto com os nossos amigos internautas, doutor. E o senhor pediu uma barreira sanitária, o senhor deve estar assistindo o nosso programa, acredito eu. O Edinho acabou de decretar lockdown a partir do meio-dia, inclusive com restrições para trânsito em Araraquara, de pessoas e carros, enfim, até supermercados fechados a partir do meio-dia de domingo, até 23h59 da terça-feira. E aí pode acontecer realmente aquilo que já aconteceu durante essa semana, de pessoas vindo aqui comprar coisas, produtos, pessoal de Araraquara vindo comprar aqui em Matão, alguns produtos nas lojas que estão abertas. É em virtude disso que o senhor fez aquele ofício ao prefeito, doutor. Boa noite de novo e muito obrigado. Boa noite, Fábio. Bom, primeiro, desculpa a minha voz aí, eu estou ainda convalescendo do Covid, já venci o Covid, graças a Deus. Agora tem essa sequência pulmonar, mas também estamos derrotando ela também, graças a Deus. E as orações de todos vocês aí, a força que eu recebi. Quero agradecer também mais uma vez para você e para todas as pessoas que me desejaram muita saúde. Muito obrigado. Fábio, é o seguinte, eu fiz esse ofício ao prefeito antes de tomar conhecimento de qualquer tipo de decreto do prefeito Adinho em relação a um enriquecimento do lockdown, que na verdade praticamente ele decretou o estado de sítio em Araraquara, né? Quase que, pela maneira de sessão, mas de força, ele fechou praticamente Araraquara, de meio-dia do domingo até na terça-feira à noite, se eu não me engano. Eu estava vendo agora se ele é o ofício, depois eu acabei de receber, acabei recebendo também pelo WhatsApp. Mas antes de saber desse ofício, durante a semana eu já vinha recebendo algumas informações de pessoas dizendo, olha Paulo, o pessoal de Araraquara está vindo a Matão, Araraquara está vindo a Matão, a loja tal tem a gente comprando, no comércio tal tem a gente comprando. E aí acontece que isso acabou me preocupando mais ainda, acabou me preocupando mais ainda, porque eu estou convalescendo em casa, evidentemente estou antenado nas redes sociais e nas notícias. Tenho visto o agravamento da situação de Araraquara, da região de Araraquara. Tenho visto aqui em Matão ontem e hoje faleceram três pessoas, inclusive um moço jovem de 38 anos de idade, absolutamente sem comorbidades, o que significa o desvio importante da curva de morte do coronavírus. O coronavírus antigamente, até eu pensei uma vez com você, que tinha todos os protocolos, eu era gordo, idoso e diabético. Então o meu perfil já não está mais na onda, o perfil na onda agora são jovens. O que significa que a curva está mudando e quem estava, teoricamente, quem achava que era um pouco super-herói, quem achava que estava acima do bem e do mal, ah, eu sou magria, eu sou atleta, eu não tenho diabetes, a mim não atinge, essa regra já alterou, infelizmente ela já alterou. Pior para todos nós, mas já alterou. Então em face disso, eu fiz um ofício hoje, pedindo a ele a criação de barreira sanitária. Então, Fábio, eu gostaria de usar os passos do seu programa, ser muito gentil, para dizer, barreira sanitária não é impedir ninguém de entrar e ninguém de sair da cidade. É simplesmente checar se a pessoa tem, por exemplo, uma das características da coronavírus é a febre. Se a pessoa está com mais de 37 graus de temperatura, ela está de febre e está com febre. Se ela está com febre, ela pode estar contaminada com coronavírus. Então a minha ideia, a ideia que eu passei ao prefeito, ao secretário da Saúde, ela é essa barreira sanitária que não é nenhuma novidade. Isso aconteceu em Taquaretinha, muito tempo atrás, desde o começo da pandemia, Taquaretinha já implantou na entrada da cidade, eu já viajei para outra cidade, se eu não me engano, em Bitinga. Eu fui testado febre ao entrar em Bitinga, há muito tempo atrás. Só que agora chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez por um motivo muito simples. Porque Aranaquara hoje é considerada, se não a pior, mas uma das piores situações de coronavírus no Estado de São Paulo, ao ponto do secretário da Saúde e o secretário Vignoli do interior, virem a matão dialogar com o prefeito Edinho, arrumarem dinheiro para o prefeito, criar mais ou não sei quantos leitos de TI e de enfermaria, porque Aranaquara não está dando conta. Ao todo 70. Matão também, nós disponibilizamos mais um leito no hospital de coronavírus. Matão tem 11 leitos ofertados para o SUS, e a semana passada chegamos a ter 19 internos de coronavírus no hospital. Então, está nesse esforço sobrenatural. Eu acho que não custa a prefeitura de Matão colocar a barreira sanitária no principal da cidade, na Milcílio de Futuro, na Narcísio Baldam, na Vila Marquesã, evitando que as pessoas que tenham febre, seja um era de Aranaquara, de qualquer outro lugar, entrem em Matão. Se a pessoa tiver febre, não vai entrar. Muito simples. Ou vai ter aí testa de coronavírus. Tem que ter alguma coisa, a gente tem que estar. Nós estamos num momento, Fábio, de absoluta exceção. Eu acho que o prefeito tem todas as condições políticas de tomar uma atitude enérgica, drástica, porque ele vai ter o apoio irrestrito à população. Porque nós estamos, todos nós, muito preocupados com essa segunda onda, essa segunda cepa brasileira, que é muito mais virulenta do que a primeira. Ela é muito mais transmissível do que a primeira variante da coronavírus. Doutor, infelizmente, o senhor tem toda a razão. O prefeito respondeu para o senhor ou não? Não, Fábio, ainda não. Eu mandei o oficelho no meio da tarde. Eu tive um diálogo agora muito rápido com o secretário Ademir de Sousa, me perguntando algumas questões sobre a política da barreira sanitária. E eu quero crer que eles devem estar nessa hora reunidos na prefeitura ou tomando alguma iniciativa para que isso seja viabilizado o mais rapidamente possível, pelo menos a partir de segunda-feira de manhã. Bom, doutor Paulo, parabéns novamente pela atitude. Muito obrigado pela deferência em nos atender, mesmo convalescendo aí, né, da Covid-19. Torcemos muito para que isso seja uma lembrança o mais rapidamente possível, que seja um passado na sua vida o mais rapidamente possível e que o senhor volte a toda aí já na segunda-feira, na Câmara, e assim vai toda essa, toda a sua correria do dia a dia, não só pela telinha. Obrigado, Fábio. Não vejo a hora de voltar. E dizer, Fábio, rapidamente para o seu internauta, por favor, eu tive coronavírus, eu passei 15 dias que eu não desejo para absolutamente ninguém. Você não pode imaginar o psicológico da pessoa que tem coronavírus, como é que fica abalado, porque é uma doença que você não sabe como chega e também não sabe como ela vai embora. Então, pessoal, por favor, não aglomerem, álcool gel, máscara, fiquem em casa, é um apelo que eu estou fazendo assim como matonente, como vereador, como presidente da UAB, como advogado hospital, ligado a toda essa parafernália, esse mal do século que está atingido violentamente, não matão, mas atingindo a humanidade, e a próxima vítima pode ser você ou alguém da sua família. Então, por favor, pessoal, momento é de solidariedade. Vamos pensar um pouquinho no próximo, porque o próximo pode ser você mesmo. Tá bom, Fábio? Tá bom, doutor, muito obrigado pelo seu depoimento. Um grande abraço, melhoras aí, vai dar tudo certo se Deus quiser. Um abraço. Obrigado, Fábio.